O que é o Isaac? Ele manda a minha Tears Rate, o quesito de Tears para o máximo, porém, ele é, obviamente, meu range fica no mínimo, porém, quando a gente tem só mais um range up, ele fica absurdamente bom, então por isso que eu vou começar com ele, torcendo para ter aí um range up. Vamos lá, droga, não consegui bater ali onde eu queria, mas tudo bem, vamos ver se a gente consegue aí achar a nossa sala secreta, porque estamos aí a 4 centavos da nossa... Hum, tudo bem, ok. Estamos aí a 4 centavos da nossa... Isso, beleza. Olha, só aí um, já um HP up, que beleza. Vamos ver aqui. Chato, chato, mas tudo bem, não encontramos a sala secreta, vamos ficar pertinho, muito possivelmente vamos conseguir aí a nossa loja na próxima. Hum, Duke of Flies, o Duke of Flies com o Number One, ele não é tão difícil, só tem que ficar atento aí para isso, para essas mosquinhas, porque a gente consegue matar ele antes que ele spawne muitas mosquinhas. Então, bem de boa, vamos lá, obviamente a gente vai dar bastante dano, porque o Number One é algo bem all in, não vou pegar o shot speed up. Ih, droga, não comecei, desculpa galera, esqueci de novo de começar o timer, então é isso aí. O da Mega a gente conseguiu em menos de 25 minutos, então quem sabe a gente também não consegue aí em menos de meia hora, a gente não consegue ganhar esse run. Esse primeiro andar foi bem rápido, por isso que eu nem me preocupei tanto em ter esquecido o timer, foi aí uns 2 minutinhos, então tudo bem, não tem muito problema. Vamos ver aqui, hum, hum, vamos entrar aqui na sala dourada primeiro. Abel, não muito obrigado, é um especial, é um seguidor que fica do outro lado da sala e dá um tiro bem fraquinho, então, whatever total. Vamos lá, cuidado, eu quero muito entrar naquela sala amaldiçoada ali, porém, obviamente, a minha vida não está permitindo no momento. Eu acho que eu não levei dano de coração vermelho ainda, mas eu posso estar enganado. Então vamos tentar continuar sem levar dano de coração vermelho, no caso, sempre bom. E vamos lá, ah, eu acho que eu levei dano para aquele bichinho, é verdade, droga, que pena. Vamos ver aqui, temos aqui uma library, muito bom, muito bom, muito bom. Com dois Necronomicon dentro, que saco, cara. A chance de vir um livro bom, um Bukabelaio ou algo assim, me vem dois Necronomicon, beleza, vamos lá. A minha sala secreta possivelmente está ali, que é bom saber. Se eu conseguir uma bomba, ela pode ficar viável, agora ela está bem pouco viável, ai meu Deus, aquele hit ali, amigo. Aquele hit, um hit desse bicho e eu morro. Então, essa mosquinha ali, ela é pririgosa. Aí, beleza, morreu. Ai, cara, vou ficar dois centavos. Vamos lá, meio coração, muito bom. E vamos enfrentar aqui o... Olha só que beleza, já vamos usar o Necronomicon, dar aí uma melhorada na nossa... Ah, que saco esse carinha. Ele tem um range esquisito, ele não é um range, ele tem um alcance zoado. Eu podia jurar que eu estava atrás da pedra e quase que ele me pega. Estou com certeza, isso, beleza. Vamos lá agora aqui, com a nossa... Essa nossa tier rate absurda, é bem de boa para fazer ele ficar preso no cantinho. Então, vamos deixar ele preso ali. Olha só que beleza, vamos lá. Quase morreu. Que beleza, que beleza. Putz, não devia ter pego aí o coração fantasma, porque eu vou desperdiçar ele ali na Curse Room, mas não tem problema. Agora já foi e eu vou entrar lá, porque pode ser que tenha algo bom. E eu gosto de coisas boas. Vamos abrir esse nosso baú dourado. Quem sabe não tem dois centavos dentro dele. Vamos primeiro aqui. Gupy's Head, melhor do que o Necronomicon. Puts, Grila. Ok, whatever. Uma carta por um centavo. Na verdade, pode ser até uma boa eu desperdiçar meu tempo, entre aspas, aqui. Porque ela vai pagar o tempo todo, então. Olha só uma Temperance. Olha só uma carta da Temperance. Que beleza. Com a Temperance a gente pode gastar aí um pouco de vida. Tá bom, obrigado. Obrigado, jogo. Mas, ainda assim podemos isso aqui. Ainda podemos usar o Glitch. Pra... Opa. Beleza. Treze centavos. Eu queria pegar um Trinket Bom. Que não fosse um Trinket zoado desse. Um coração fantasma é excelente. Outro coração fantasma, muito bom. Um Trinket Bom, vai. Não, explodiu. Quem desai... Não, eu quero o Match Stick, exatamente. Eu quero o Match Stick. E vamos lá. Vamos sair aqui. Vamos abrir aqui. Olha só, todo o dinheiro que eu queria. Que beleza. Deu tudo certo no final desse andar, apesar de tudo. Então, vamos lá. E temos aqui pílulas. Pílulas são muito boas com o Kane. O Kane, obviamente, tem um Lucky Foot. Então, as pílulas não são ruins. Range Up. Essa daqui é um Health Up. Outro Range Up. E um... Outro Health Up. Olha só que sensacional. O meu Range agora já tá aí normal. Então, é isso. Olha só que beleza. Em uma sala, em um andar, nós já pegamos aí. Temos aí a nossa Fire Rate no máximo. Com um Range bem legal. Então, é isso aí. Vamos que vamos descer aí pro nosso próximo andar. Com uma Build muito boa. Temos aí seis corações. Caramba. Se a gente pegar a Gup Spaw agora, em um dos próximos pactos, pode ser bacana. Se a gente conseguir a Gup Spaw, vou ficar invencível. Porque a Gup Spaw com o... Com o Judas. E como a gente sabe, a gente tem várias pílulas de Health Up na rotação. Então, é bem legal. Os nossos prospectos estão bons. Vamos dizer assim. Vamos lá. Olha esse cara. O que nós temos aqui? Amiguinhos. Nós temos um D6, amiguinhos. Obviamente, esse é um... Agora virou um Run normal do Isaac. Com os benefícios gigantescos do Kane. Então, que maravilha. E um começo legal com o Number One. Bora. Então... Bacana. Pegamos aí o D6. Um excelente pick-up pra essa hora. E vambora. Conseguindo. Não levamos dano de coração vermelho ainda. O que é bom. Então, a gente... E como a gente não pegou um pacto no final da última sala. Existe uma chance muito boa do pacto ter um pacto nessa sala. Então, quem sabe a gente não dá sorte. Vamos lá. E com a quantidade de coração. De containers de coração que a gente tem. Cara. Na hora a gente pode... Ai, ai, ai. A gente pode... Pegar aí os pactos sem nem se preocupar muito. Com as consequências. É. Eu acho que eu teria aí, com certeza, mais um reroll nesse andar. Mas eu não queria arriscar. Eu achei... Era melhor eu ficar aqui de boa. Isso. Bora. Vamos até ficar aqui. Olha só. Mais o coração pra mim. E vamos lá. Vamos destruir essa parte da fístula aqui primeiro. Isso. Agora vamos usar a The Tower. Ok. Ok. E vamos praticamente acabar com a fístula rapidinho. E... E é isso. Foi bom. Boa. Não levamos dano. Caramba. Uma luta com a fístula que você não leva nenhum de dano é sempre uma boa luta. Olhadinha pro lado pra ver se a gente não tava perdendo nada. E pacto abriu. Abriu. Que beleza. Vamos ver o que nós temos aqui. Guppistail e brimstone. Eu vou pegar a guppistail, mas eu vou rerollar a brimstone. É só até o devil. Então... Então... A brimstone não é necessária pra ganhar do devil, na verdade. Então, pela chance de sair uma guppistail ou um nine lives e eu poder virar o guppi, valia mais a pena do que eu tentar ali forçar uma... Do que eu só pegar a brimstone e ir com a brimstone. Eu achei que valia mais a pena. E foi isso que a gente fez. Então, vamos lá. Lá tá aqui. Beleza. Explode. Beleza. O bom de jogar com o Judas, cara. Com o Lucky Footage, ganha tanto dinheiro de baús aleatórios. É absurdo. Vamos comprar essa pílula, que é... Telepils. E... Beleza. Me mandou pra última sala do andar mesmo. Que era exatamente pra onde eu estava indo. E vamos lá. Vamos ter mais um reroll que vamos usar aí na nossa sala dourada. Quem sabe. Quem sabe a gente não consegue mais um item antes de sair desse andar. Vamos ver. Eu posso procurar pela minha sala secreta, mas sinceramente... Desnecessário. Com o Judas. Com o Kane é desnecessário. Então, vamos lá. E... Moms Contact. Olha só. Fiquei muito feliz, então, na minha decisão de não pegar o... A brimstone. Porque agora, com essa tier 8, eu vou dar freeze em todos os inimigos do jogo. Então... De... Freaking D, galera. Tudo por causa do D6 que a gente achou na sala dourada. O que é bem legal. Vamos sair daqui. 8 minutos saindo da Cave Zoom. Na verdade, adicionei uns 2 minutinhos pra... Porque eu, né... Porque eu, na verdade, não era pra ter saído daqui. Se a gente ficar aqui só no cantinho, a gente não leva dano. O que é legal. E... Beleza. Bomba por uma chave sempre bom. Bomba por uma chave sempre bom. Beleza. Agora foi. E... Ai, Isaac. Só você mesmo. Vamos lá. O Larry Jr. Olha só que beleza. O Larry Jr. A gente trava ele aqui. Apesar do nosso dano... Não tá tão legal. A Moms Contact com essa Fire Rate vai fazer com que fique... Bem divertido. É... Paralisar os inimigos e destruir eles quando eles estão paralisados. É sempre legal. Olha só que beleza. E... Vamos lá. Continuar procurando as nossas salas. É um Sloth que vai nos dar uma carta? Por que não? Por que não? Não paralisou ele ainda. Beleza? Ai, ai. A Moms Contact é que cada lágrima tem 1 barra 5. Tem 20... 20% de chance de paralisar o inimigo. O que é uma boa chance de você pensar que... Eu tô jogando 5... Ó. Em 2 segundos. Eu tô com... Em 2 segundos eu atiro 5 lágrimas. Então ele fica muito possivelmente preso o tempo todo. É. Congelado o tempo todo pelo efeito aí da Moms Knife. Esperar aquele cara vir ali também. Isso. Ai, ai, ai. Não morreu. Droga. Ok. Um já foi. Dois já foram. Beleza. Ok. Pronto. Todos já foram. E vamos lá. Já estou aí de vida cheia ainda por cima. Ai. Ah, droga. Desnecessário aquele hit que eu levei ali. Opa. Que bom. Esse cara preso é bem facinho de matá-lo. Ai, ai. Droga. Sabia que ia levar um dano ali. Esses carinhas aqui vieram numa posição... Ficou meio difícil pra mim. Uhum. Ok. Só os dois rapidinhos. E... Beleza. Uhum. Guardar a minha... Uhum. Sala dourada, vai. Sala dourada. O D20. Poderia agora brincar aí com o jogo, mas não vou não. Eu vou pegar o damage up e vamos que vamos. Não tem... Não tem sentido, galera. Eu ficar aí brincando de... Não tem porquê. Não é um run pra quebrar o jogo. Não é um run que eu vou pro Blue Baby. Eu vou ter várias... Vão existir várias oportunidades pra eu... Pra eu fazer aí a brincadeira de pegar todos os itens do jogo e tal. E, inclusive, eu pretendo, depois que eu terminar a série, fazer runs em que eu vou me dedicar a quebrar... Quebrar, entre aspas, o jogo. Pegar tantos itens que o jogo vai crachar. Isso acontece direto. Então, acontece quando você pega muitos itens. Então, mas por enquanto, não é o meu objetivo. Vamos lá. Ok. Aquele explodiu. Esse aqui explodiu também. Ok, ok. E... Só falta um. Pronto. Pronto. A gente vai fazer um full clear desse andar. Mas, por sorte, pegamos aí mais um... Mais um re-roll. Temos um re-roll ou pro... Pra... Pro item do chefe ou para... Ou pro pacto, se é que vai haver um pacto. Vamos lá. Cara, que divertido. Com foguinho na cara ainda por cima. Eu ainda fico... Olha só. Cara, fico feio pra cacete. Vamos combinar? Mas, tudo bem. Meu dano, como vocês podem ver, tá ridículo. Mas, com o efeito de freeze, os serpões não são problemas. Não são problemas. Não são páreo para a minha astúcia. Né? Vamos lá. Tá aqui. Wirecoat Hanger. Beleza. Vamos aumentar a minha tier rate mais ainda. Não tem como, na verdade, eu deveria ter rerolado. Ah, tudo bem. Essa torna do campeonato. Eu acho que, mesmo sem dano, a gente consegue já vencer do jogo. E é só a gente conseguir aí um pacto no final dessa sala. E uma marca ou algo assim. Que a gente consegue pegar damage up. Fácil, fácil. Então, é isso aí. É isso aí. Vamos lá. Beleza. Quem sabe aqui? Eu abri porque... Sim. Porque eu tô querendo que venha um Steven de novo. Eu sei que é difícil, porque ele já veio uma vez. Então, é difícil ele vir de novo. Caramba, aqui eu não vou conseguir passar sem levar dano, cara. Olha lá. Olha o dano. Putsgrila, jogo. Sacanagem. Você me dá uma sala. Basicamente, impossível de eu passar sem levar dano, né? Muito obrigado, Baininha Vizek. Muito bom. Muito, muito, muito divertido vocês. Nossa, quantas coisas. Vamos lá. Agora eu consigo passar sem levar dano. Mas, basicamente, arruinou minha chance de um pacto no final dessa sala. Então, né? Uma pena. Uma pena. Vamos lá. Aqui, com os caras presos ali, fica bem de boa. Ok. Meu dano. Putz, meu dano, cara. Meu Mom's Contact e o Tier 8 são bem legais. Mas, putz, eu preciso de dano. Ok. Ok, 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 ok. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Ok. Vamos lá. Olha eu morrendo para essa sala, cara. Olha eu morrendo para essa sala. Ah, não. Ah, não. GGWP. Vamos embora. Achei. Achei, meu chefão. E nele estava escrito que não era um avião. Não. Não. Ok. Com cuidado. Um coração, uma bomba. Cara, com meio coração não vai dar. Eu vou ter que tentar limpar mais umas salas aí. Cadê minha vida? Aquela sala ali acabou com a minha vida, cara. Essa é a necrópolis para vocês quando você não tem dano. Joguei mal? Joguei. Mas. Putz, eu não tenho como chegar lá. Putz, se eu fizer assim. Não, não tem como. Estou preso. Se eu não tiver coração, eu não tenho como sair daqui. E aí? E aí? O que faz, galera? O que faz? Eu com uma build tão boa, por conta de um descuido, possivelmente vou morrer. Nossa senhora. Obviamente. Vem aí. Pelo menos é uma The Widow relativamente fácil. Então vamos lá. Assim que a gente conseguir paralisá-la. Isso. Vou soltar uma bomba. Isso. Isso. Beleza. Beleza, 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 beleza. Vamos lá. Bora, bora, bora. Boa. Boa. Tem um coração ali. É só não levar a porrada das aranhas. Isso. Ufa. Beleza. Meet, que é um damage up também. E eu vou ter que voltar porque eu preciso ou da loja ou de alguma coisa a mais nesse andar. Então eu vou levar o dano ali. Infelizmente é o que eu tenho que fazer para conseguir. Porque ali não tem como passar sem levar dano. Então vai ser o jeito. Vamos lá. Fazer assim e... É, não deu. Não vai ter como. Vou ter que levar mais um de dano na volta. Torcer para eu não estar com meio coração, né? Porque senão vai ficar complicado. Então vamos lá. Aqui. Bom, se eu não tenho chave, então nem adianta. Aqui é só a gente fazer assim e fazer... Poc. Isso. Meu Deus, essa sala. Beleza. Obrigado. Obrigado, sala. Se não fosse aquela bomba troll ali, cara, nós teríamos um problema. Sorte aqui. De novo, nomes contact é um item muito bom, cara. Se não fosse aquele layout troll ali, eu teria me dado muito bem. Mas com layout troll ficou meio complicada a situação. Ai, essa sala aqui vai ser meio tensa. Vamos lá. Beleza. Explode, explode, explode. Isso. Pronto. Já foram duas desses bichinhos aqui que espanham mosca. São um saco. E é isso aí. Não tenho chave para fazer nada ali por enquanto. Então vamos voltar aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar uma chave pelo menos. Uma fístula devagarinho. E é isso aí. Acho engraçado quando você explode esses caras assim que eles nascem, não interessa se eles são essas que explodem ou as outras. Elas explodem do mesmo jeito. Mesmo as que atiram, as que atiram, como é o nome? As que atiram lágrimas ao invés de explodirem. Elas têm o mesmo efeito. Não aqui. Não. Beleza, então. Não conseguimos chave nesse andar. Eu não devo ter gastado minhas chaves com baús. Fato. Mas tudo bem. Na boa. Tranquilo. Pelo menos agora temos um pouquinho de vida aí. Já estamos um pouco melhor do que estávamos antes. Vamos então. Eu acho que a gente consegue vencer do Satã. A gente só precisa de um pouquinho. É que a gente está muito perto. Muito perto de conseguir. Então. Eu fico triste. Quem sabe a sala secreta não está aqui. Valeu a tentativa. Valeu a tentativa. E então vamos lá. Depth 2 ou Necro 2. Vamos ver o que é. Necro. Beleza. Necro com Curse of Darkness ainda. Que tenso. É só a gente torcer para não pegar de novo aquela sala. Para nos trollar. E aí. Droga. Eu sabia que ia levar dano ali. Tentei. Tentei. Vamos lá. Beleza. Ok. Ok. Pronto. Vamos lá. Uma chave. Muito bom. Opa. E já achamos a sala dourada com bastante tempo para a gente pegar mais re-rolls. Excelente. Polifreaking Femus, galera. Então. Agora eu me arrependo um pouco de não ter pego a Brimstone. Porque Brimstone com Polifemus é ridículo. Mas tudo bem. Está válido. Está válido. Temos aí agora um Brimstone com uma Fire Wraith gigante. Apesar de não ter tanto dano. A Fire Wraith está bem legal. Vamos lá. Beleza. Duas pílulas ainda por cima. Essa daqui que é Range Up. Ok. E essa daqui mais um Health Up. Porque eu estou precisando de vida. Não está sobrando não. Cara, quanto eu queria encontrar um pacto para a gente pegar... Podia ser em qualquer lugar, cara. Uma Gup Spaw, cara. Uma Gup Spaw ia ser absurdo de bom. Opa. Vamos ficar aqui. Tem que ficar aqui no cantinho. Isso. Pode ficar aqui. Isso aí. Pronto. Chave não. Aqui dentro. Droga. Rezar não faz nada. Eu estava aqui... Rezando para vir uma Gup Spaw ali. Mas não veio. Vamos ver se a nossa sala secreta está aqui. Não está. Beleza. Era um lugar possível, no caso. Vamos ver aqui para cima, então. Essa sala aqui não é tão complicada. Ela é bem de boa. É só você ativar todos eles do mesmo lado. Aí depois é só virar. Bem tranquilo. Sem nenhum drop. Ok. Tá. Pelo menos não é... Ah, não é a parada de bomba. Pelo menos não é a sala que tem dois desses bichinhos de bomba. Aí é tensa. Mas com um só. Mais de boa. Ok. Achei que fosse levar dano ali, mas não levei. Vamos lá. Droga. Droga, 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 droga. Droga, droga. Droga, droga. Ufa. Boa. Como sempre, como sempre, minha vida está... É um problema, nesse momento. E eu não sei o que eu posso fazer sobre isso. Na verdade, não tem muito o que eu posso fazer. Não é para cá a saída? Que estranho. Que estranho a minha saída. Mosca. Mosca. Cara, eu com tantos corações vermelhos, eu sei nada para fazer, cara. Vai que, né? Agora vamos lá. Quem sabe aqui eu não consigo me reabastecir. Ai, ai. Bem-vindos ao Binding of Ice, galera. É isso aí. E vamos lá. Achamos, temos um arcade. Um arcade pode ser interessante para mim. Eu posso conseguir aí, como eu ganho muito no arcade por causa do Lucky Foot, posso conseguir reencher aí a minha vida. Se eu der sorte. Se eu der sorte. Não dei, mas tudo bem. Vamos lá. Antes de enfrentar a mãe, eu vou precisar. Então vamos brigar um pouco aqui no arcade. Vem uma Mosca. Nem para ver uma Pretty Fly, para ser um Orbital maneiro. Outra? Caramba. Eu acho que é 5% de chance de ver uma Mosca. E aí essa Mosca tem 5% de chance de ter uma Pretty Fly, algo assim. Ou não. Ou eu estou falando besteira. Mas é isso aí. Obviamente, como vocês podem ver, a minha ideia é sensacional de tentar usar a sorte do Judas para conseguir corações estar funcionando perfeitamente. Eu não consigo ganhar nem dinheiro, quanto menos coração. Então é isso aí. Pelo menos o cara ali do 3 dedo continuou me mandando corações. Pena que eu não estou conseguindo acertar onde eles estão. Beleza. Vamos lá. Beleza. Opa. Aí sim, eu vi vantagem. Já melhorou um pouco a minha vida. E essa máquina aqui também não está me ajudando, hein? Duas bombas, ok. Quer dizer que eu vou poder bombear essas máquinas todas. Máquinas desgraçadas que não estão me ajudando. Ok, ok. Ai. Ai. Isso. Chave. Beleza. A chave é bom. Mais mosca. Me dá uma Pretty Fly, cara. Se vai me dar mosca, pelo menos me dê a Pretty Fly, né? Pelo amor de Deus. Vem aqui. E aqui. E nada. Está me zoando essa máquina agora. Tudo bem. Um coração. Beleza. Obrigado, máquina. Por aqui. Duas chaves. Ok. Já vamos colocar uma bomba aqui. Hum. O que mais? Hum. Aquele coração ali. Oh. Opa. Droga. Bom, na verdade eu tinha que pegar, porque eu não tenho como eu sair da luta da mãe sem... Opa. Não tenho mais dinheiro. Não tenho como eu sair da luta da mãe, então eu tenho que pegar o coração branco aqui mesmo. Vamos lá. Beleza. Mais um centavo aqui nesse cara. Quem sabe me dá mais coração aqui agora. Ih, não me deu. Então você morre aí. Beleza. E Mags Faith. Mags Faith. Não vai me adiantar de nada. Mas tudo bem. Vamos lá. Enfrentar a mãe em situações precárias. Pelo menos é a mãe que fica pisando o tempo todo. Já perdi o meu coração eterno, como era de se esperar. Esses cheiros dela são bem difíceis de desviar, porque eles saem no segundo. Então você ainda está esperando para ver o pé cair. E de repente você vê aí, abre o olho e você... Olha só. Se você não desviar na hora, e você tem que desviar para o lado certo, você acaba... Não dá tempo de reagir. Opa. Dois corações. Muito bom. De Polaroid. E a caixa. A caixa é sempre útil. Eu gosto bastante. Isso aqui é o Two of Hearts. Bom também. Healthy Up. Ok. E vamos lá. Two of Hearts e Child's Heart. E beleza. E... É isso aí. Vamos embora. Eu inclusive vou usar o Two of Hearts agora, porque eu preciso encher minha vida. Então, muito bom. Estou aí com... Caramba, estou com... Bom, pelo menos eu cheguei de vida cheia. Eu não sei como é que eu vou sair daqui, mas eu chegar, eu cheguei de vida cheia. Então, já é aí uma vantagem ao meu ver. Quem sabe... Ai, 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 ai. Se a gente conseguir ficar aqui, droga. Beleza? Fiquei concentrado demais no cara ali na minha frente. Eu não peguei a Polaroid. O que normalmente seria... Putz, Pedro, você não pegou a Polaroid. Mas nesse caso, não é tão ruim, porque... O que eu vou fazer com a Polaroid, galera? Não sei. Book of Sin, muito bom. Vamos pegar. E o Book of Shadows, eu vou levar, inclusive, o Book of Shadows. Porque o Book of Shadows é bom. Eu gosto do Book of Shadows, como vocês sabem. Pode nos ajudar bastante naquela luta contra o Satã. E em algumas salas aqui. Tem algumas salas aqui que são meio tensas. Então, se a gente conseguir isso... Se eu conseguir levar menos dano, melhor. Eu vou... Eu já levei dano de coração vermelho? Acho que não. Então, se eu não levar dano de coração vermelho, eu posso pegar o D6 ali pra enfrentar o chefão. Ver se eu consigo descolar um pacto. Ai, ai. Inclusive, eu tenho que torcer bastante pra não levar dano de coração vermelho. Porque... É... Porque um pacto agora pode me salvar. Se eu pegar uma faca, acabou. GG. Então, é isso aí. Putz, grila essa sala. Vamos lá. Usei o Book of... Ai. Meu Deus. Aí os caras ficam saindo. Isso. Nossa, o cara fica congelado. O cara... De onde é que você é feito de congelamento? Eu não tenho o Moms... Eu tenho o Moms Contact. É verdade. Derp. Derp. É verdade. Eu esqueci completamente. Como o... 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 Ai. Ai. Isso. Como o Polifemos reduz muito a minha... A minha T-Rate. Eu até esqueci que eu tinha o Moms Contact. Ai. Ai, meu Deus. Lá se vai a minha vida. Tudo por causa dessa sala desgraçada. Que eu nem devia ter lutado. Eu devia ter saído dela na hora. Mas agora eu já fiquei por aqui mesmo. Então, é isso aí. Ai, 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 ai. Desgraça de sala. Bom, lá se vai a minha chance é um pacto mesmo. Então, vamos ficar com o Book of... Com o Book of Shadows. Não vamos nos preocupar com o D6. E é isso aí. Vamos lá. Oi. Sem um Orbital. Uma pena também. Então, aqui. Beleza. E no Útero, né? Nem no Deumbe. É ver o Útero pra... Não é pra ficar um lugar agradável, um lugar divertido pra gente brincar. Vamos ver aqui. Beleza. É com inimigos mais fortes assim, é bem de boa. Contra inimigos mais fortes assim, é bem de boa. Eu consigo ainda ter as procs da Mom's Contact, mas contra inimigos mais fracos, tipo, nem dá pra ver. Vamos lá. Três centavos. Quem sabe eu não consigo alguma coisa com três centavos. Um. Eves Birdfoot. Não, obrigado. Cancer. É isso que eu quero. E... Um Coração Fantasma. Que beleza. Vamos explodir ali a máquina. Beleza. E agora, obviamente, o... Isso. Peguei o Cancer. Pegar meio coração aqui. E vamos. Que vamos. Beleza. Tá bom. Agora com o Câncer, ó. A minha T-Rate do Polifemus tá quase com uma T-Rate normal. Então, que beleza. Legal, legal. Acho válido. Vamos ver aqui. Outra bomba. Um centavo, por que não? E vamos ver... Ok. Ok. Ok, o Coração ali vai cuspir uma parada. Isso, assim que ele voltar. E isso aí. Vamos abrir aqui. Uhum. Ok, doki. Aí. Aí, 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 aí. Droga. Imaginei que isso fosse acontecer, mas droga do mesmo jeito. Hum... Hum... Não sei, galera. Ó, outro beco sem saída. Vamos lá. Vamos sair daqui. E consegui fazer um full clear do útero, porque não consegui encontrar a porcaria da saída certa. Era só ter ido pra direita que eu teria encontrado, mas no caso eu fui pra esquerda e me ferrei. Vamos lá aqui, voltar aqui, porque tem um coração aqui. Nem que seja meio e aqui também. Aqui é um inteiro. E, pelo menos de vida, eu tô relativamente bem. Tô conseguindo manter aí com a vida cheia. O que... Olha só, ela tava tão perto, inclusive, que era só ter vindo pra direita. Mas tudo bem. Vamos lá? Nossa, Conquest. Conquest pra me zoar ainda mais. Vamos lá? Bora. Epa, eu ainda tô no cavalo errado, com o cavalo errado. Vamos lá? Bora. Explode. Isso. Ainda leva um dano na cara dele. Mas é isso aí. Ele vai soltar os raios aleatórios. E... Nossa, ele consegue passar por todas as paradas. Beleza. Não vou pegar o pônei, porque não faz sentido. Vou ficar com o Book of Shadows, é melhor pra mim. E... Vamos lá. Deu um, dois. Eu tenho que lembrar que eu tenho que descer. Eu não posso subir. Eu vou ficar muito tentado a subir pro... Pro... Pra catedral sem querer. Então, tenho que me lembrar que eu não posso fazer isso. Beleza? Olha só que beleza. Consegui sair daqui. Uma boa. Beleza. Dessa vez, não tinha como ir pra direita, por isso que eu fui pra esquerda. Né? Não faz diferença nenhuma, no caso. Mas tudo bem. E... Vamos lá. Aqui pra baixo. Normalmente não é pra baixo. Mas... Quem sabe? Quem sabe? Às vezes é. Normalmente não é, mas às vezes é. E... E é isso aí. Vamos abrir aqui. Burnt Penny, não. Obrigado. Prefiro o Câncer. Ah... Opa. Vida cheia de novo. E... Olha só. Uma chave dourada. Que legal. Ele viu. Um dano pro Creep que não tinha sumido ainda. Ok. Ok. E, pelo menos, com a chave dourada, vamos poder abrir todos esses baús desse andar. Então, olha só. Encontramos bem rápido a nossa sala do chefe. Muito bom. A nossa sala da mãe, no caso. Tem mais um Range Up. E vamos ver aqui. Ok. Aquele ali já foi. Ah... Droga. Ok. Aquele já foi. Vamos lá. Oi. Beleza. Morreu também. Vamos lá enfrentar a mãe, galera. Vamos ver o que vai dar essa brincadeira. Vamos lá. Ok. Beleza. Quem sabe a gente não consegue evitar aí, pelo menos, a fase do monstro. Não sei direito o que fase foi. Então, tudo bem. Droga. Pegamos aí a fase chata. Vamos lá. Sem... É um pouco complicado acertar as costas desse cara. Mas consegui ali, aparentemente. E é isso aí. Pronto. Agora ela vai entrar em Mado de Bomba Eterno. E, cara, galera. Contra os chefões, eu não estou muito preocupado com o meu dano do Poli Freaking Famous. Mas é só contra os outros mesmo que eu estou. Vamos lá. Descendo para o inferno. E é isso aí. Uf. Bora. Hum... Interessante. Contra o War... Ai. Eu não devo levar dano contra o War. Só tomar cuidado. Ele vai aqui. Vai correr quando ele nascer. É isso. Beleza. Pronto. Mom's Contact sendo muito legal aqui agora. Apesar de ter esquecido até que tinha ela. Droga. Ela veio dando mesmo tendo pipocado o Book of Revelations. Que pena. Vamos ver o que temos aqui. Dois Corações Fantasma. Olha aí. Olha aí. Não é nada. Não é nada. Já é alguma coisa. Quem sabe não conseguimos aí. Por causa desse... Aqui é um beco sem saída. Eu não vou nem ficar aqui. Vamos lá. Beco sem saída. Para cá. Que nós temos... Ai, cara. Cara, esse layout de sala aqui é ridículo. Porque você não tem muito o que fazer, entendeu? Você não tem como acertar o Cavaleiro no meio. É um saco. Então, vamos lá. Beleza. Pronto. Pronto. Isso. Só a gente não levar uma porrada do Cavalo sem querer. Vai vir aqui no meio agora. Aqui embaixo. Agora aqui em cima. Não. Aqui no meio. Ai, cara. Que saco. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Opa. Beleza. Mais uma. Não. Consegui. Mais uma. E quem sabe eu não prendo ele de novo. Pronto. Ufa. Essa sala é bem troll. Eu levei só... Não, levei nada de dano nela. O que é bem difícil. Então, essa sala aqui é tão troll quanto. Ou mais. O fato de eu ter conseguido desviar de todos esses lasers. Está além. Vai além da minha compreensão. Essa seria uma sala que eu teria pipocado o Book of Revelations na hora. E olha aí. Encontramos a nossa sala do chefe. De maneira mega ultra rápida. Olha que sensacional. Vamos lá. Que beleza. Pegar o chefe. Nós não temos aí a própria da Polaroid. Então, vamos lá. Usar a Strength. Colocar uma bomba ali. Droga. A bomba foi um pouquinho atrasada. E eu consegui errar a parada. Beleza. Eu vou guardar a minha... O meu livro para quando chegar no final. Para a última fase dele. Quando tiverem as bombas também. Então, por enquanto, eu vou ficar só aqui na Marotidão. Exatamente. Ufa. Galera. Em alguns momentos nesse run eu achei que a gente não fosse conseguir. Eu ia ficar mega triste se a gente não conseguisse. Mas acho que agora está bem garantido aí a nossa vitória. Com o Book of Rev ainda guardado para a próxima fase. Com o Book of Shadows, aliás. Vamos lá. Book of Shadows. É só a gente ficar aqui soltando bombas. E é bem de boa. Olha só que beleza. A Bag of Bombs desaparece em the basement. Ganhamos aí mais um item. O Seco Bombs. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo, gostou. Se você não gostou, já era. Mas se gostou, não esqueça de clicar no gostei e adicionar nossos favoritos. E se inscrever no canal se você não está inscrito, beleza? Muito obrigado a todo mundo. Meu nome é Pedro Vasconcelos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Bye, bye.